Senhor Presidente, aliás, muitos e alguns deputados aqui, colegas nossos, nos perguntaram se o nosso governador foi vaiado lá em Cascavel. Nosso governador não foi vaiado, quem foi vaiado foi o pedágio, esse maldito pedágio, esse câncer absoluto que está sangrando a economia do Paraná nesses últimos 30 anos e que tão mal fez, principalmente para a região oeste do Paraná. Nosso governador é extremamente benquisto e querido e amado na cidade de Cascavel, tendo em vista em mais de 75% da aprovação, graças às grandes obras que lá tem feito. A obra do Trevo Cataratas, uma obra mentida ao povo da nossa cidade por mais de 30 anos, 82 milhões de reais que serão investidos no Trevo Cataratas, uma obra que está acontecendo. A conclusão do nosso aeroporto, aquela magnífica obra que com toda certeza elevou a cidade de Cascavel para um novo patamar, mais de 30 milhões de reais em parceria com o nosso prefeito Paraná para fazer asfalto na nossa cidade de Cascavel e tantas e tantas outras obras como a Delegacia Cidadã, que será licitada agora aqui no mês de fevereiro e que também vai por fim a uma mentira contada ao povo de Cascavel nesses últimos 20 anos, deputado Pacheco, sobre o fim lá do cadeião público. A Delegacia Cidadã vai de fato botar fim nessa história. Então, o povo de Cascavel tem muito a agradecer ao nosso governador Ratinho Júnior. E aquela meia dúzia que vaiaram e vaiavam o pedágio, na verdade, estavam desavisados, meu líder, o Sembacre. Porque, ao mesmo tempo que vaiaram, aplaudiram o nosso presidente Bolsonaro. Chamavam o presidente de mito. Mal sabiam eles que todo esse processo, em especial na região oeste, porque lá não existe uma PR que será pedagiada, são apenas BRs, são apenas rodovias federais. Todo esse processo é comandado e liderado pelo governo federal, comandado e liderado pelo presidente Bolsonaro, pelo ministro Tarcísio. Nós do Paraná podemos auxiliar unindo a nossa voz, levando o clamor e o desejo da população do oeste do Paraná. Como o nosso governador fez. Eu testemunhei junto com o prefeito Paranhos, o nosso governador conversando e pedindo ao presidente Bolsonaro que retirasse desse projeto a praça de pedágio entre Cascavel e Toledo. O que, de fato, é um absurdo. Uma rodovia duplicada, pronta, duplicada pelo povo do Paraná e o governo federal querendo colocar uma praça de pedágio lá. Assim como ele pediu também o retorno do contorno lá da cidade de Cascavel. Mas com toda a certeza absoluta. Esse é um processo liderado, conduzido pelo governo federal e nós temos que unir as nossas vozes. Também preciso agradecer ao nosso governador Ratinho Júnior por ter atendido um pedido meu, um pedido do nosso prefeito Paranhos. Quando falamos ao governador antes da viagem de que as entidades lá de Cascavel estavam angustiadas, queriam falar sobre o pedágio, queriam ser ouvidas, o nosso governador antecipou um dia a sua viagem e foi na quarta-feira sentar lá na prefeitura, junto comigo, junto com o deputado Márcio Pacheco, junto com o deputado Coronel Lee, prefeito Paranhos, e conversar com oito líderes presidentes de entidades. Uma conversa de igual para igual, muito franca e transparente, onde ele pôde ouvir com toda a certeza o anseio e a angústia dos líderes daquelas entidades. Isso demonstra absolutamente a simplicidade, a vocação pelo diálogo do nosso governador e o desejo e a vontade de fazer o melhor pelo Paraná. Também quero parabenizar esta casa, parabenizar a Frente Parlamentar, na pessoa do nosso deputado Arilson Chiorato, que fez a primeira audiência da frente, justamente lá na cidade de Cascavel, por reconhecer a importância, a angústia, a necessidade da região oeste do Paraná, que pagou o pedágio mais caro do planeta Terra nesses últimos 25 anos. Parabenizar, então, a responsabilidade desta casa. Aliás, esse é um momento de muita responsabilidade. Esse é um momento que não cabe demagogia, não cabe populismo, porque é um momento que nós todos temos que conduzir esse processo com muita responsabilidade, porque está em jogo os 30 próximos anos do futuro da sociedade paranaense. Era essa a minha contribuição. Obrigado, senhor presidente.